Neste vídeo vamos falar sobre Diego Costa, seria uma boa o seu retorno ao Galo, vamos falar também sobre Léo Chu, tem novidade com relação ao atacante e por fim uma polêmica, uma polêmica aí no Galo, uma notícia que gerou uma certa polêmica nos bastidores, vamos falar sobre isso Assista o vídeo até o final, todo mundo deixando aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e verifica aí embaixo se você está inscrito ou não Isso é importante, deixa aquele like Vamos lá então, vamos começar trazendo aqui informação sobre o Léo Chu Eu já postei um vídeo mais cedo, falando do jogador, trazendo a informação, falando com números também Então vale a pena você acompanhar esse vídeo, mas para complementar, saiu essa notícia aqui Está aí na tela o jornalista Paulo Alves Júnior Pelo que pude apurar, os mais interessados são Atlético e Fluminense Mas o time da MLS, o Saunders, não pensa em se desfazer do jogador Inclusive já iniciou as conversas para a renovação de contrato Porque como eu trouxe mais cedo, o contrato dele vai até o final desse ano agora Então tem um tempo curto né, de contrato e por isso o clube pelo bom desempenho dele já pensa até na renovação e quer manter o jogador Então pode ser que o Léo Chu não venha para o Atlético, o Galo teria que fazer um investimento, um jogador jovem, 23 anos Que jogou no Grêmio, eu não sei se seria uma boa O que me espanta é o seguinte, eu trouxe alguns dias atrás, quem acompanha aqui sabe Um vídeo em que o Nicola trouxe uma informação de um jogador da Colômbia, um atacante de lado Com números incríveis no futebol colombiano nessa temporada Inclusive até vi o Bruno Garcês postando que foi o atual, que é o atual melhor jogador do futebol colombiano Pelo menos nessa última temporada, o cara jogou muito E aí a notícia do Nicola é que esse jogador estaria, digamos, numa segunda prateleira Aí eu falei, pô, então agora eu estou feliz, pô, o cara com os números excelentes Cerca de mais de 10 gols, alguma coisa desse tipo Cara, um cara com assim, excelentes números E está na prateleira B, né, na segunda prateleira Pô, então os nomes que estão na primeira, né, devem ser sensacionais E aí chega o Léo Chu, com todo o respeito Mas não dá, né, Léo Chu no galo Você quer melhorar, evoluir, tem um time forte para brigar por títulos Vendo os outros times contratando grandes jogadores O Atlético ainda bem, já tem grandes jogadores Contratou o Scarpa, mas você precisa subir esse nível E eu não sei, eu fico na dúvida, poderia até dar certo? Poderia Mas eu fico na dúvida se o Léo Chu seria realmente uma contratação Para elevar o nível do Atlético, para brigar por titularidade Né, quem sabe até para substituir o próprio Paulinho Que pode ir embora, ou agora no início do ano, mais difícil, no meio do ano Então, enfim, eu realmente não gostei muito desse nome Mas posso estar enganado Comenta aí se o Léo Chu seria uma boa no galo ou não Vamos lá, vamos falar sobre o próximo assunto Enquanto o pessoal vai deixando o like no vídeo aí Nós vamos falar sobre essa polêmica Teve uma polêmica hoje aí E eu vou trazer a notícia para você Curte o vídeo, estamos juntos Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações E aí, olha só o que aconteceu Dá uma olhada Tá na tela, o GE postou Através do Fernando Zuba Jornalista Atlético encaminha a venda da sede de Lourdes E constrói novo espaço na Arena MRV Clube nega Clube trata acordo com urgência E pretende investir 50 milhões em novo espaço E aí, nessa matéria está dizendo o seguinte O Vados até postou aqui, ó O galo encaminhou a venda da sede de Lourdes Avaliada em 29,8 milhões O espaço deixará de ser a sede administrativa do clube Com isso, a diretoria já tem planejado uma mudança Para uma área na Arena MRV Que está em andamento E tem um custo previsto de mais de 50 milhões, tá? Só que Porém, o Atlético mandou para os jornalistas Para a imprensa Desmentindo essa informação O Atlético disse, ó Assessoria do galo sobre venda da sede de Lourdes O galo recebeu com surpresa a notícia veiculada pelo GE Intitulado Atlético encaminha a venda da sede de Lourdes E constrói novo espaço na Arena MRV A sede de Lourdes não está à venda E a informação, portanto, não procede Até mesmo porque qualquer eventual venda de ativo do clube Como é o caso da sede que não pertence à SAF Precisa ser aprovada pelo conselho deliberativo Que não ocorreu Aliás, o assunto Sequer chegou a ser discutido No referido conselho Tá aí E por fim A matéria afirma que a assessoria do clube foi procurada Que também não ocorreu Finalizou a assessoria do Atlético E sobre essa suposta venda O Vitor Martins postou algo bem interessante Uma dúvida Se a associação ficou livre de qualquer dívida Como dizem E a sede não entrou na negociação da SAF Qual a necessidade para vender a sede administrativa agora? Eu sinceramente Acho que o Atlético não poderia Mas é vendo de fora, tá? Acho que o Atlético não poderia vender a sede de Lourdes Já virou um cartão postal da cidade de Belo Horizonte Né? Numa área nobre da cidade Todo mundo, turista Todo mundo que chega Ali vê que ali é a cidade do galo É o galo ali Né? Aquele escudo maravilhoso Então assim Eu não Eu acho que aquilo Já é algo que eu não mexeria Sabe? A sede de Lourdes pra mim Já é tradicional E como foi dito, né? Não está Não faz parte da SAF Mas o Atlético desmentiu Agora Vamos ver Se daqui a algum tempo Alguns meses, né? Não vem com a notícia De que o Atlético repensou O Atlético decidiu Já que desmentiu Com veemência Que não me venham Daqui a algum tempo Vender a sede Aí vai ficar feio, né? Aí vai ficar feio Desmentir algo E pouco tempo depois Acontecer Né? Dessa forma Então Vamos aguardar Mas Eu não venderia Eu não venderia Não acho que o Atlético Deveria passar a sede Pra Arena MRV Acho que cada coisa Cada coisa No seu lugar Né? Enfim É a minha opinião Mas eu quero saber a sua Comenta aí O que você acha O Atlético deveria Vender essa sede mesmo Fazer um dinheiro Ou não Comenta aí Deixe nos comentários A sua opinião Curte o vídeo Porque nós vamos falar Do Diego Costa Então deixa aquele like No vídeo Que ajuda demais O nosso trabalho Tamo junto Inscreva-se no canal Ative o sininho Das notificações Falando em Diego Costa Eu vou trazer aqui A notícia Pra depois a gente Debater Ó O Goal postou Ainda sem acordo Com o Botafogo Diego Costa Planeja ficar no Brasil E a matéria Diz o seguinte Diego Costa planeja Permanecer atuando No futebol brasileiro E conta com Algumas propostas Os nomes São mantidos Em sigilo Um retorno Para o Botafogo Não está descartado Mas é difícil Tá? Informação do Goal E o Diego Costa Que foi para o Botafogo Parecia que ia Aproveitar Como fez com o Atlético Chegou no meio da temporada Foi campeão Ali brasileiro Copo do Brasil E tudo Parecia que ia aproveitar Lá no Botafogo Não deu certo O Botafogo Acabou tendo uma queda Gigante E não conseguiu Ser campeão brasileiro E a minha Grande questão Com relação A um retorno Do Diego Costa É que o extracampo dele Não foi nada bom No Atlético Então eu acho muito difícil Alguém no Atlético Da diretoria Eles quererem o retorno Do Diego Costa Porque dentro de campo Tudo bem Ele até entregou Ajudou em alguns momentos Mas fora de campo Vários problemas Enfim Realmente Teve problema Até lá em Curitiba Na final da Copa do Brasil Não foi um E também Quando deixou O Atlético Deu aquela Aquela entrevista Para o pilhado Falando mal Do chuveiro Do CT Querendo falar assim Ah, falaram que é CT De primeiro mundo E não é bem isso E tudo Então assim Eu acho que desmereceu A instituição Depois voltou atrás Falou que não é bem isso Mas sinceramente A grande questão é Se dentro de campo Resolvesse Mas nem dentro de campo Mais o Diego Costa resolve Essa é a verdade É lógico É um ótimo jogador Para o futebol brasileiro Ainda Num time bem organizado Poderia dar certo Mas no Galo Por exemplo Hoje seria reserva Ele na reserva Eu acho que poderia Dar mais problemas Internamente Do que deu na época Do Cuca Que teve que relevar Muita coisa E o Felipão Tudo bem Felipão é boa praça Isso aí Ele sabe trabalhar Com jogador Boleirão E tudo Mas sinceramente Eu também não Contrataria Sabe Eu não contrataria O Diego Costa Não acho mais Que seria uma boa ideia Mas o que você acha Seria uma boa Voltar com o Diego Costa Um time Um elenco ainda mais forte Comenta aí Deixe nos comentários A sua Quem sabe ele não é O talismã dos títulos Seja pra isso Então Comenta aí Tamo junto Agradecer pela audiência Deixe o like no vídeo Curte o vídeo Obrigado Inscreva-se no canal Ative o sininho Das notificações Clique na tela Tem um vídeo Que eu postei hoje Com mais informações Do Galo Pra você assistir Um abraço Até a próxima Fiquem com Deus Valeu pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau